Música Fala galera aí do canal, meu ruchinho feliz Galera, estou aqui jogando milho hoje para as galinhas Já joguei aí, ó Vocês estão acompanhando aí no vídeo Olha o tanto aí pessoal, isso aí tudo é galinha caipira Galinha caipira brigando Galinha brigando com galo, galinha brigando com galo É pato e é assim mesmo Caipira aí é bruta Olha aí, ó Se inscreve aí no canal, meu ruchinho feliz, galera Para estar acompanhando aí os vídeos aí Mostrando aí as galinhas para vocês Beleza galera? Deixe seu like e comentário aí para fortalecer Tamo junto, acompanha o vídeo aí Então pessoal Chamando aqui as galinhas caipira aqui, ó Terreiro aqui, ó Olha só o tanto de galinha caipira Jogando milho aí para a galinhada aí, ó Milho aqui Olha só o quanto frango bonito, galera Olha aí, tem umas mais arisca que fica mais lá no fundo Vou jogar um pouco para cá também Olha aí, ó Olha aí, ó Galinha chega a se embolar aqui na Na luta aqui para pegar milho Você joga uma colherada de milho aí, ó Ó, uma mãozada de milho Rapidinho, pessoal Ela escata tudo Olha só quanto é galinha caipira É galinha caipira, é um frango caipira É galo, é pato Olha só o porte desse frango caipira Olha lá, aquele frango de ovo lá, ó Olha que coisa maravilhosa aí, galera Tudo aqui no canal Meu Roxinho Feliz Olha a nossa criação de frango caipira Como que tá aí, ó Olha aí, galera Você que gosta de criação de galinha aí, pessoal Acompanha com a gente aí No canal Meu Roxinho Feliz Olha que belezura de frangão aqui, ó Esse aqui é um galo já Olha aqui, ó Olha quanto galo tem aqui A gente vai começar já a bater um pouco, né Porque tem muito E depois eles começam a brigar, né Mas é isso aí, galera Vai dando a milada chamando a galinhada, pessoal Para comer milho Olha só o tanto de galinha caipira A galinha levanta a poeira, galera No milho aí Já deu bastante para ela Porque eu lembrei de filmar Foi agora Olha aí Maravilha 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 olha só essas galinhas quando vê alguém chegando de cá o a a a a a Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Então, galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo aí, tchau, obrigada. Falou, galera, e fui! Tchau, tchau.